olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um passeio meu nome é andré carvalho estamos aqui no ponto de conrado é continuidade é um dos nossos vídeos sobre a cheia do rio parnaíba né então mostrar pra vocês alguns pontos né que eu não mostrei no vídeo passado né e continuando mostrando pra vocês né alguns pontos nesse caso aqui mostrando pra vocês uma realidade que que a cada ano quando tem essa esse aumento do volume do rio parnaíba faz com que essas essas pessoas que moram nessa localidade tem essa preocupação tá então mostrando aqui pra vocês aqui essas imagens mas já eu peço logo de antemão se você ainda não é inscrito no canal da aquela força assenta o deduzinho aí no se inscreve tá daquela ajuda aí você que tá chegando agora tá vendo esse vídeo pela primeira vez seja bem-vindo tá a phb drones um canal que mostra vídeos da nossa cidade parnaíba de nosso piauí e de nosso Brasil como todo tá bom então mostrando aqui pra vocês um pouco aqui de alguns pontos que já é vocês observam que já são pontos de fortes alagamentos tá ainda vocês ainda ver algum ponto trechos aqui de do rio mas provavelmente pode acontecer um pouco mais desse desse nível aí você vê aqui o ponto lá se a lagoa da da prato lá no final mostrando aqui para vocês que tá crescendo o pessoal as chuvas não parou pelo contrário elas só tão começando é tenho conversado com o pessoal e eles têm falado que provavelmente pelo tempo pelas chuvas isso pode agravar ainda mais né ou se o melhor dizendo se repetir a um enchente que nós tivemos em 2019 aonde foi bastante é sofrido né nessa localidade tá e tem vídeo meu no canal se você dá uma olhadinha lá 2019 é conhecendo parnaíba você vai ver lá se você colocar lá Conrado você vai ver vários vídeos e um desses vídeos mostrando um pouco em 2019 como é que foi né aí vocês podem tirar uma conclusão tô mostrando aqui para vocês esses pontos né é das casas onde pessoal tá morando né como são trabalhadores pessoas que tem que ter a gente tem que observar isso aí então poder público ele tem que analisar isso aí para que a gente possa nos precaver principalmente dar apoio essas famílias que moram nessas localidades aí vocês estão vendo ali lá na ponta lá no lá na pontinha tem uma entrada tá ali começa o rio igarassu tá bom então aqui é o rio parnaíba tá para ninguém se confundir né a gente tem observado alguns alguns vídeos falando que aqui é o rio igarassu mas não é pessoal é o rio parnaíba lá na ponta entra onde tá na direita a direita é que começa o rio igarassu tá eu mostrado para vocês alguns vídeos no canal está o começo aonde nasce o rio igarassu tá E aí mostrando para vocês um pouco mais dessa região, tá certo então assim, peço carecidamente que se você ainda não se inscreveu dá aquela força pra gente, tá bom a gente que faz esse conteúdo pra vocês tá, e cada vez vai tentando melhorar as nossas imagens pra vocês, tá, são imagens em alta resolução tá, equipamentos de ponta pra que a gente possa entregar a todos vocês clientes, né uma melhor qualidade de imagens tá bom, e aí mostrando tudo que se passa na nossa região Piauí, na nossa cidade Parnaíba, tá certo o vídeo não acabou continue aí vendo as imagens, tá um forte abraço e fique com Deus, pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto